Olá pessoal, nosso sentimento de hoje vai ser a compaixão. A compaixão pode ser descrita como uma compreensão do estado emocional de outra pessoa. E ela frequentemente traz um desejo de aliviar o sofrimento dessa pessoa. A compaixão não deve ser confundida com a empatia. Que eu vou falar em outro dia. Porque a compaixão tem um elemento adicional de querer aliviar ou reduzir o sofrimento do outro. Então ter compaixão envolve mais do que se colocar no lugar do outro. É querer ajudar. É querer compreender. A compaixão, ela leva a solidariedade, ao altruísmo, a ações essenciais para a sobrevivência de alguém, de algum animal, de algo, do planeta, de algum lugar. Isso independe se a gente gosta ou não da pessoa ou do animal. Não é preciso gostar para ter compaixão. É preciso sentir e fazer o necessário para ajudar. A compaixão traz essa característica de imparcialidade. E ela é uma das mais fundamentais dentro dos atos compassivos. Quando a gente sente compaixão, a gente é capaz de olhar para o sofrimento do outro e a partir disso encontrar soluções mais lúcidas para resolver os problemas dessa pessoa. A compaixão é muito associada à pena. Mas não é verdade. Porque a compaixão vai além de apenas se sensibilizar com o sofrimento do outro. É uma emoção que envolve não apenas sentir, mas agir. Fazer a diferença. Então, é um sentimento que é gerado dentro de cada um de nós. Mas a diferença desse sentimento é que ele leva à ação. Então, nesse caso, a gente toma uma atitude para amenizar a angústia que a pessoa, o animal, está sentindo. Dalai Lama, ele diz que o ser humano pode experimentar dois tipos de compaixão. A compaixão biológica, que faz parte do instinto e é o que leva, por exemplo, a mãe a cuidar dos seus filhos, se preocupar com o bem-estar deles. Esse comportamento também é observado no mundo animal. E o segundo tipo de compaixão é aquela que se utiliza da inteligência humana para expandir o sentimento de ordem biológica. Ou seja, através do seu conhecimento, uma pessoa pode aprender a ter compaixão e utilizá-la para espalhar o bem. Para todos os seres que estiverem necessidade. Dessa forma, cada um pode fazer a sua parte e contribuir para um mundo melhor. Então, para o Dalai Lama, e eu concordo, pelo fator biológico, as pessoas vão se limitar a sentir compaixão aos entes queridos. Mas quando se utiliza a consciência e a inteligência para treinar a compaixão, é possível expandi-la, a fim de fazer o bem. Também para os indivíduos que a gente não conhece. Então, assim como outros tipos de comportamentos podem ser treinados e desenvolvidos, o mesmo acontece com a compaixão. Quando a pessoa se decide, se dispõe a se preocupar com o bem-estar de outras formas de vida, de outras pessoas, ela pode dar seu melhor para desenvolver esse sentimento em seu interior. Ampliando a compaixão. Ela nasceu com você, mas você não desenvolveu, então você vai ampliar. Eu vou dar a vocês algumas dicas para desenvolverem a compaixão. Praticar a empatia, porque empatia e compaixão andam juntas. Sempre que você se deparar com alguém numa situação delicada, de necessidade, procure se colocar no lugar da pessoa. Não importa o tamanho da ação que você vai fazer, desde que você faça uma ação para ajudar a pessoa dentro das suas possibilidades. Encontre semelhanças com outras pessoas. Não enxergue os outros como seres muito diferentes de você. Porque por mais que as diferenças sejam marcantes, sempre haverão semelhanças. Adotar uma visão humanizada, para que você enxergue o outro de forma mais sensível, se comparecendo das suas necessidades. Observe as necessidades alheias sem julgamento. Porque para que a compaixão seja genuína, é necessário deixar o julgamento gelado. Pensar no que você pode fazer para amenizar o sofrimento do outro. É importante ter tolerância. Porque o seu desejo deve se resumir a diminuir a dor do outro. Da forma que tiver ao seu alcance. Não para receber a gratidão em troca. Estenda a sua compaixão a si mesmo. Porque além de se dedicar a fazer o bem ao outro, você tem que estender esse sentimento a você. É a autocompaixão. Isso envolve olhar para si mesmo. Os mesmos olhos de bondade, o que enxerga os outros? A autocompaixão é um sentimento necessário. Principalmente entre as pessoas que costumam se culpar por tudo que acontece de forma inesperada em suas vidas. Portanto, cuide-se com carinho. Reconheça seu valor. E aí sim, com certeza, você terá ainda mais força e confiança para fazer o bem para outras pessoas. Fico por aqui. Duvidas nos comentários. Beijos. Amo vocês.